Uma farmácia de manipulação de Ribeirão Preto vai poder fabricar e vender medicamentos à base de uma substância extraída da maconha. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Brasil, remédios desse tipo são usados por pessoas que fazem tratamento de várias doenças, entre elas a epilepsia. E um estudo da USP de Ribeirão Preto apontou que também pode ajudar no tratamento das chamadas superbactérias. Esse medicamento à base de cannabis é caro e só pode ser usado com receita médica em casos específicos. Com essa decisão da Justiça agora, a expectativa é de que o produto fique mais barato e mais acessível. Júlia, de 11 anos, tem epilepsia e síndrome de Hett, uma desordem no desenvolvimento neurológico. Foi só com o remédio à base de óleo de cannabis medicinal que o tratamento funcionou. Ele melhorou a comunicação, ele melhorou o comportamento dela, ela ficou mais calma, ela ficou mais centrada, ela conseguiu se comunicar melhor junto com as terapias, claro. Ela foi evoluindo, a gente foi percebendo uma evolução ao longo desses anos usando. O remédio da Júlia é importado e contém canabidiol, substância extraída da maconha. Isolado, ele não possui efeito entorpecente e já é utilizado no tratamento de crianças epiléticas. Se não fosse o canabidiol para ela, como é que você acha que vocês estariam hoje? Eu sinceramente, eu não sei, porque antes do canabidiol a gente fez uso de alopáticos que não trouxeram benefícios. Os benefícios, na verdade, tinham efeitos colaterais que eram muito mais acentuados do que os benefícios. O produto é caro e só pode ser usado com receita médica em casos específicos. Esta farmácia de manipulação em Ribeirão Preto conseguiu uma liminar na justiça para poder comercializar o canabidiol, depois de uma resolução da Anvisa ter limitado a venda apenas a farmácias sem manipulação de medicamentos. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo destaca que a resolução criou indevida distinção entre as farmácias, já que, a princípio, não existe lei que legitime tal discriminação. Pelo contrário, a lei amplia o espectro de atividade das farmácias com manipulação em relação às outras. A farmacêutica responsável diz que já encomendou o canabidiol para começar a produzir os remédios. A procura existe. Muita gente perguntando sobre, enviando receitas, já que também é só com receita, a manipulação, a comercialização. Muitos médicos também procurando, interessados de saber que a gente vai comercializar esse produto. O uso do canabidiol para outras finalidades, incluindo o tratamento de exaustão, depressão, ansiedade e o desenvolvimento de pacientes com espectro autista, tem sido objeto de várias pesquisas no Brasil. Um estudo recente, feito aqui na USP, em Ribeirão Preto, apontou uma outra utilidade para a substância. Os pesquisadores descobriram que a combinação do canabidiol com antibiótico pode ajudar, e muito, no combate às chamadas superbactérias. Este microbiologista, responsável pela pesquisa, explicou que o canabidiol fortaleceu o antibiótico para matar a bactéria, que estava resistente. Decidimos associar o canabidiol com alguns antibióticos, para ver se essa combinação tinha atividade contra essas superbactérias, essas bactérias grannegativas. E nesse estudo nós tivemos a grata surpresa de que quando associávamos canabidiol com polimixina B contra bactérias que eram resistentes à polimixina B, a combinação canabidiol com polimixina B funcionava e matava essas bactérias. As bactérias resistentes podem causar uma série de infecções no organismo e levar à morte. O objetivo agora é descobrir como o canabidiol pode se transformar em remédio para ajudar quem precisa em casos assim. O canabidiol que existe hoje para o tratamento das doenças como, por exemplo, a epilepsia, alguns transtornos psicóticos, entre outras várias potenciais atuações, ele é utilizado em forma de óleo, óleo do canabidiol. E esse óleo do canabidiol não serve para tratar a infecção bacteriana. Então, a indústria farmacêutica, nós da pesquisa, nós estamos trabalhando para otimizar novas formulações do canabidiol. Uma vez que isso for finalizado, nós podemos então começar a estudar isso em animais, em testes pré-clínicos, até chegar nos testes clínicos. O momento é de otimismo com as pesquisas e com o comércio de canabidiol no Brasil. A farmácia de manipulação que aguarda a chegada do produto prevê um medicamento com custo menor. O canabidiol é a substância que contém, que existe na planta canábis. Então, de qualquer forma, se o produto tem o canabidiol e tiver uma qualidade, a qualidade, teoricamente, é a mesma qualidade das drogarias. E o preço? A diferença é que, com certeza, o preço vai vir com um preço melhor. Mas a gente ainda não sabe, não temos essa informação ainda, porque a gente ainda não conseguiu fazer a compra. E quem depende disso para sobreviver, como a Júlia, do começo da reportagem, agradece. Eu acho que, quanto mais fácil o acesso e quanto mais as pessoas puderem experimentar mesmo, e não terem o preconceito a respeito dessa medicação, eu acho que só tem benefício, porque hoje a gente já viu o tanto de indicação que tem para diversas coisas, diversas questões de saúde. Você ter isso, um acesso fácil, mais acessível em termos de custo, melhor ainda.